Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Sra. Real. Em primeiro lugar, agradeço esta alerta relativamente ao atraso do pagamento da proteção animal. Vou ver o que se passa. Relativamente à obra do Metropolitano, desde o princípio que ficou definido que a linha circular permitiria, pelo menos à hora de ponta, a entrada e saída sem transbordo de quem provém da linha de Odivelas. A obra está em curso e a última coisa é que passe pela cabeça de alguém a poder parar uma obra que está em curso. Esta obra causa muitos incómodos, como as obras naturalmente costumam causar muitos incómodos enquanto estão a ser realizadas. Se for ao Porto, vai ver as enormes dificuldades que os portuenses estão a viver com as múltiplas obras que estão a decorrer nas linhas de metro do Porto. Esta vai ser executada e é uma mais-valia para o funcionamento do conjunto do sistema, garantindo que haverá sempre entrada, pelo menos nas horas de ponta, dos comboios, das composições que vêm da linha de Loures, sem necessidade de transbordo. Relativamente à questão da habitação, como sabe, a opção política que, de base, que foi assumida na própria lei de bases da habitação, é a prioridade ao fomento do mercado de arrendamento, em detrimento do fomento da compra de casa própria. Todos nós, da minha geração pelo menos, por absoluta ausência de mercado de arrendamento, todos tivemos de viver muitos anos endividados para poder a ter acesso à habitação. Sabemos bem o custo que isso teve do ponto de vista financeiro, mas sobretudo do ponto de vista social, porque foi o compromisso que implicou de não se poder mobilizar esses recursos para outras atividades, a rigidez que isso implica do ponto de vista da mobilidade, e, portanto, seria errado retrocedermos nesta opção política. A razão pela qual a título excepcional se verifica agora uma subsidiação de taxa de juros à habitação é pelo facto de reconhecermos que vivemos numa situação particularmente anómala e que surgiu de uma forma abrupta. Relativamente a outros créditos, obviamente o Estado não os vai financiar, como aliás também não financia os créditos particulares, dos inquilinos a quem vamos pagar, a vamos conceder apoio à renda, porque estão a pagar uma renda que excede a sua taxa de esforço. Portanto, não faria sentido tratar de uma forma diferente quando o que está aqui em causa não é o apoiar o crédito, é apoiar o direito à habitação, seja de quem acede à habitação por via de contrato de arrendamento, seja quem acede à habitação por a ter adquirido uma habitação própria e permanente com recurso a crédito. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado.